Pegadinha do Musão Peça pra ele levar o carro pra você ver E diga que só pode ver o carro de manhã, que é pra dar o grau Diga que você está no centro E que ele tá doido pra vender o carro E vai ser fácil demais Ele tá doido pra vender o carro A pessoa tá dizendo que tá perdida Musão Ele tem a voz de menino E o pessoal fresca com ele Que ele, quando ele nasceu Ele se engasgou com a placenta da mãe dele Os cabas tem um caroço de abacate Tem a voz de menino Musão, agora pense num ar Fique nele de tatu Pense numa popa Pense num carrego Se chama ele de Chico Tuita Dizem que a voz dele é coisada A voz dele, aquela voz de menino Inclusive nós fizemos até um Não foi uma vez com eles Galinho Carijó, né Você que sabe dos cabas deles que tem a voz Que esses cabas tem a voz Tudo engraçado É que é um problema nas amigas Que a pessoa fica coisada Aí Chico Tuita Tuita aquele Pão do interior chama Tuita Tuita Já ter de carro Que fica dando grau Pois já ligando aí Quando eu estiver explicando aqui Vai dando grau Francisco Abraça aí Sinta com uma dor Só pegadinha Ela que cabia no salão Com o Sérgio Do Big Bang Aí Francisco Com o apelido é Chico Tuita Não vou nem conseguir Eu vou começar A ver Esse carro aí do cabelo Coisada Alô Alô Francisco Fica aí Rapaz É o seguinte Eu peguei o seu telefone Com o Sérgio Com quem? Com o Sérgio Sérginho Rapaz Era sobre o gol Que você está vendendo aí Um gol prata É isso mesmo É um golzinho Noventa e seis É nove mesmo, é? É Tu está pedindo quanto nele, hein? Rapaz Estou pedindo oito e quinhentos Oito e quinhentos, é? Oito e quinhentos, é Rapaz Tem ar-condicionado? Tem, Francisco? Rapaz Tem não Ele tem não Tem não Tem ar-condicionado não Sim, e como é que ele Ele, 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 ele Como é que está o estado dele? Está bom, está a primeira O pneu está bom O pneu está bom O pneu novo Pintura beleza Nunca bateu Nem de frente Nem de trás Ah, está a primeira Sim, e o motorinho, Francisco? O motor dele é um ponto Tem, AP Ah, AP, é? É, um ponto Tem já tem, MI Pronto Rapaz Primeira, a primeira Nunca foi feitada nele Rapaz, ele já foi Nunca foi pintado Nem, como é que está Ferrugem Não, não tem retocão Tem retocão Tem não, né? Não, o banco Tudo, tudo O banco está tudo inteiro Tem som? Rapaz, tem não Agora eu tenho Eu tenho um rádio em casa Uns fomos em casa Se você quiser A gente faz negócio Eu boto Eu vou me instalar Não tem problema não Hum Pronto, rapaz Eu estava querendo ver Esse carro Rapaz, na verdade Eu não tenho nem como Porque eu estou aqui no centro Eu não tenho nem como Como ver agora Eu estava querendo ver Se eu ligasse para você Amanhã, pela manhã Ou na hora que você pudesse Na hora do almoço Você trazer o carro aqui Só para dar uma olhada Rapaz, pô Não tem problema não Na hora que você ligar A gente combina aí Eu passo onde você estiver Rapaz, é porque Eu estou aqui no centro, ó Ah, não tem bronca não Você está no centro, é? É É Então eu vou fazer o seguinte Eu não estou muito longe daí não Você pode ver hoje ainda? Rapaz, eu fico aqui até 6 e 15 No máximo que eu saio Rapaz, amanhã era bom se fosse de dia Porque de noite não preste Eu vou ver carro não Eu queria ver de dia, sabe? Está certo, não está certo Você está certo É bom ver de dia mesmo De noite não preste não Viu, pois aí eu O carro é primeiro, sabe? Mas é bom você ver o carro de dia mesmo Que aí você Você vê logo ele Não fica com dúvida nenhuma Pronto Pois aí amanhã Eu lhe dou uma ligada Para qualquer coisa Aí eu ligo aí no seu celular É ligar direto, né Francisco? É ligar direto Você pode ligar a qualquer hora Do dia ou da noite Quando eu chego em casa Eu já boto ele para carregar Para não encher o dia Está certo Não tem bronca não Fica ligar direto Pois está certo então Eu me levanto cedo Vou fazer caminhada Na hora que você ligar Se você quiser marcar Se você quiser marcar Amanhã pode marcar que eu vou Eu levo aí onde você tiver Pronto Pois é que é certo Francisco? Pois amanhã Eu lhe dou uma ligada No seu celular Eu combino para ver A gente vê direitinho Tudo e vê se dá para a gente fazer Rolo ou não Obrigado Já está emplacado esse ano Já paguei PVA Paguei tudo dentro Está em dia o carro Está certo Está liberado Não tem negocinho De alienação Está tudo liberado Tudo liberado, né? Está tudo liberado Recife na mão Pronto Não tem que comprar Se quiser a gente vai na hora De entrar e transferir logo na hora Eu vou ver aqui o que é que eu faço Aí eu dou uma ligada então Porque eu estou aqui atarefado Viu? Sim, tudo bem Você não tem bronca não Mas se você ligar a gente resolve Eu levo lá Está certo O meu trabalho mesmo é esse Viu? Pois está bom Chico Tuita Pois eu vejo aí Como é que a gente faz Qualquer coisa Pera aí O que foi aí? Tudo isso aí? Não, tá dizendo Chico Tuita Eu levo Eu lido depois Ah, pô Você quer outra coisa? É com essa galinha Tá provado Olha o muleirado aí. Hein? Pegou aí. Pegou aqui, meu filho. Se é um ataque que eu tenho, eu ligo, aí eu faço muleirado, moída, a pessoa corre aí. Falei de novo aí, para isso não pegar. Acaba que tem uma voz que parece que é um caroço de manga, não sabe? A pessoa que passou o e-mail diz que... Ele tem a voz de menino e o pessoal brinca com ele dizendo que quando ele nasceu ele se engasgou com a placenta da mãe dele. Ele disse que o bico do encerro da mãe dele era roxinado. Aurela do Pire, era coisada aí. Chico Tuíta, rapaz. Me segurando para não rir, rapaz. Para não abrir. Tem a fuleiragem, mano. Acabou com a voz aí. Calou. Ei, Chico Tuíta, a ligação caiu aqui, rapaz. Ele pariu, filho de rapaz. Tem a cabeça da minha... No seu... Filho de rapaz. Olha para a... Que lhe pariu. Chico Tuíta. Pense numa poupa. Carrega isso. Ele não deixou falar não. Quem quiser comprar CD original das pegadinhas do Moção por apenas cinco e noventa. Você compra aqui. Muito mais barato para revender. Tem um posterzinho dentro. Autografado. Ah, e quem quiser, estiver na Grande Recife, quiser comprar por cinco e noventa, pode olhar por lá que tem uma loja. É Monte Carlos Loterias Online, não é isso? É isso mesmo. Para onde você se vira, tem uma loja da Loterias Online Monte Carlos. Pode ir lá que lá tem o CD do Moção por apenas cinco e noventa. É o original. O posterzinho autografado parece na Monte Carlos Loterias Online. Mais de quarenta e cinco mil cópias de avenida só na Monte Carlos. Querendo falar com uma aurora eu não consigo. Pode botar em todas as para todas. Lá é uma pessoa de Natal, mui, todo em Maceió. Vai ficar com mais de três mil pontos de vida. É Francisco. Chico. Chico segurando o pai no rio. Diz que é roi coisado. É Zé Lindo. Olha lá, né? É Chico Tuíta. Viu como é Chico Tuíta? A roi dele é coisado. Vai ligar para a p**** da sua mãe, fila da p****. Vai para a p**** que me pariu. Vai fumar no p**** do seu viado. Chico Tuíta. Chico Tuíta é o p**** da sua mãe, filho de a p****. Seu viado está foda. É Chico Tuíta. Chico Tuíta é a minha p**** do seu p****. Filho de a p****. Eu quero lhe pegar por aí que eu vou lhe p****. Pare de falar velho do menino, Chico Tuíta. Chico Tuíta é a p**** da sua mãe, seu viado. É 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 Liga, 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 liga. Ah, e não sei se eu ligo, né? Liga, 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 liga. Liga, liga, aperta o boto aí pra ligar de novo. Chico tuica, tira aqueles bichos lá que tem caixa de sonda. Dentro, por herói. O bicho vai... Você tá vendo meu bingo, cara? Ele já tá enfrentando, né? Aí é tapeiro, velho, velho. Você é meu filho, rapaz! Engraça, você vai! Chico do Ita! Eu vou você, meu! Nemito, deixa de putaria e faça logo mesmo nesse carro, Chico do Ita! Vai, mano! Nemito, você não tá entendendo o que eu tô dizendo, não? Você tá ganhando essa... Ele não sabe se estressar! Chico do Ita! What the... Que pariu, seu cu!